Bom dia para vocês e um dia muito abençoado, com muita alegria para nós. E hoje a tia está se vestindo de Mulher Maravilha. Sabe por quê que a tia está se vestindo de Mulher Maravilha? Porque hoje nós vamos conhecer uma letrinha, a letrinha M. E a letrinha M é o quê? M de Mulher Maravilha. E M de Mamãe. E a mamãe é o quê? A mamãe é uma mulher muito maravilhosa. Então a letrinha de hoje, a letrinha nova, é a letrinha M. E para o Infante 3, eles estão revendo essa letrinha, viu? A letrinha M. E nós vamos fazer o movimento caligráfico dessa letrinha. Ela é muito fácil. Vamos lá? Sobe, desce, sobe, desce. Olha que letrinha fácil. Pois é, essa é a nossa letrinha. Por isso que a tia está assim, de Mulher Maravilha. E nós vamos rever também as nossas letrinhas. E eu quero que vocês acompanhem aí de casa, tá bom? Junto com a tia que está aqui hoje, de Mulher Maravilha. Vamos lá. Vamos lá dizer. A letrinha A. A de quê? De árvore, de abelha. A letrinha B. B de quê? De bola, de bolo. A letrinha C. De casa, de cachorro. A letrinha D. D de quê? De dado, de dinossauro, de dedinho. A letrinha E. De escola, de elefante e de escova. A letrinha F. F de quê? De foca e de formiga. A letrinha G. G de gato, G de gafanhoto, G de galinha. H de hélice. De hipopótamo, de homem. A letrinha I de ilha. De iguana, de ioiô. A letrinha J de jacaré e de joaninha. A letrinha K de kaila e de kiwi também. A letrinha L de lata, L de leão. E a letrinha, Katia mostrou a letrinha M. O M de mulher maravilha. E essas são as nossas letrinhas. A gente reviu as letrinhas. E o infantil 2 conheceu o M. E o infantil 3 está revendo. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Bati aqui de mulher maravilha. E um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau e até a próxima. Tchau.